As duas primeiras páginas que nós aqui temos referem-se ao alinhamento umas 3 horas antes de começar o programa. Ou 4. Tipo, às 9 da manhã, ou 9 menos 1 quarto, ou 9 e meia, para o caso não interessa. Mas é o que estava previsto 3 horas antes de começar. As duas páginas seguintes são o print screen daquilo que de facto aconteceu. Eu vou sugerir-vos que comparemos a primeira com a terceira. A segunda podemos já estar para trás. Ou ao lado, como quiserem. Vamos comparar a primeira página, que é o tal alinhamento às 9 da manhã ou 10. Isto entra no ar a 1, não esquecer. 3 horas ou 4 minutos. E vamos ver aquilo que aconteceu depois, de facto. Que é ali na terceira página que eu vos dei. Neste dia, por acaso, foi um dia mais ou menos calmo, pacato, em que aquilo que estava previsto foi mais ou menos o que aconteceu. Não houve aqui um grande trampolhão. Não houve grandes mudanças. Estava previsto. Nós começamos com uma peça sobre ou aquilo do Iname e do helicóptero que caiu. E de facto, havia na versão, na página 1, a primeira, uma linha em branco antes, que tinha o número 5, só para ter um número qualquer. É uma indicação específica, é um número, só para estar lá. É uma linha que estava em branco para quê? Isto é um software que permite acrescentar linhas, reterar linhas, colocar informações. Para que é que isto serve? Serve para prever, prevenir, acautelar a eventualidade de, ao longo da manhã, surgir alguma coisa que mereça mais a pena ou que valha mais a pena ou que tenha mais importância para começar aquele programa. Vocês podem ver aqui, portanto, nós era relatório Iname, indemnizações, protocolos e peça-socorro. Certo? É o que se previa de manhã. O que foi emitido foi relatório, funeral e peça-socorro. Houve uma que caiu. Certo? Que foi o protocolos a seguir. Porquê que caiu? Não sei. Não sei se não estava pronta e não entrou. Isto é importante que saiba. Óbvio. Lá para ali, se não diria melhor. Só entra, ou está pronto. Se não está pronto, não pode entrar. Relógio, cronómetro, faca, pistola, relógio, cronómetro, faca, pistola. Nós lidamos sempre com essa pressão. No início, isto no início é uma folha em branco. Absolutamente. Não tem nada. Achei também não tem nada. Vai-se construir. Notícias do dia, coisas dos jornais, coisas que estão feitas de anterior que se podem lançar. E aquilo que é exibido de facto. Promo 1 e depois temos aqui. Tancos, tribunal, coletes, trégua, bombeiros. Aconteceu mais ou menos igual. Diz professores. Correto. Depois, a Promo 2 dizia previsões não sei de quê. Era sobre questões económicas do Banco de Portugal, o crescimento da economia, sobre não sei o quê. Depois tínhamos. Lá está. De manhã cedo, ou mais cedo, não havia a notícia do Mourinho. Mas aqui, na exibição do programa, a seguir ao Promo 2, a linha B12, já há uma peça que se chama Mourinho, deixa Manchester. É o que aqui depois não se lê. Certo? Estas peças novas, de manhã não existiam. Havia aqui uma coisa que era falsa do PS, bloco de esquerda, sede e não sei o quê, lei da rolha na CP, previsões de Portugal, juros negativos. E há aqui uma série de coisas que entraram neste alinhamento real, que é o que foi exibido, que não estavam previsto no alinhamento previsto duas ou três horas antes. Portanto, há uma diferença, há sempre uma diferença entre o que é previsto inicialmente e o que é exibido. Às vezes há uma diferença muito grande entre o que é previsto inicialmente e aquilo que é exibido. E às vezes, não raras vezes, aquilo que é exibido não tem nada a ver com o que estava previsto. Porquê? Porque ao longo das duas ou três ou quatro horas que demora a preparação do programa, o mundo continua a girar. As coisas continuam a acontecer. Para que vocês vejam o que é que estamos aqui a falar, portanto, isto aqui são as páginas do alinhamento, desculpem, previsto, e as páginas do alinhamento real. E eu vou mostrar-vos aqui um bocadinho da gravação disto que está lá aqui no papel. Ok? São dois excertos de bocadinhos. O que é que tem a linha 1? Diz-se, genérico, não sei o quê, não é? Sim. Vão ao página 3, que é o que aconteceu de facto. O que é que diz lá? Genérico inicial e depois? Relatório. Relatório e NEM. Ou seja, vamos falar sobre relatório e NEM. Há aqui uma coisa que diz aqui que vocês não deram conta, não comentaram. Reparem. Informações. Isto, no fundo, é mais ou menos aquilo que eu vejo no meu ecrã, no meu computador, que estou a partilhar com mais pessoas para poderem ver online, em tempo real, aquilo que é o alinhamento. Temos o nome da linha, que é relatório e NEM não sei o quê. Depois há aqui uma linha que diz videomix, esta coluna diz LED L-INEM 18PT. Isto é uma designação que eu dei para identificar a imagem que está por trás da apresentadora em que eu chamei LED L-INEM 18PT. Portanto, é uma imagem que eu sei que se chama LED porque ela está de pé, é uma nomenclatura como qualquer outra. e é o helicóptero do INEM que foi feito no dia 18, frente a ontem, no Porto. Depois temos SV, que é de server, de audio mix, para o operador de áudio saber que o som daquela peça vai do servidor, tal como a imagem. Depois temos mídia 237, é a duração daquela reportagem, é o tempo do ficheiro, e tenho 0,21, portanto, 21 segundos do texto. O que é que é isto? É o tempo que o software do guião prevê que o apresentador vá demorar a ler o conjunto de palavras que estão naquele texto lá dentro metido. O teleponto. O pivô escreve um conjunto de palavras que o software prevê que dure cerca de 21 segundos a ser lido. Faz um cálculo por cada palavra ou por cada letra. Claro que há uns que vão ler em 17, há outros que vão ler em 27. Porque uns vão ler mais rápido, outros vão ler mais devagar. Uns vão ler exatamente o que lá está, outros, no momento, no directo, vão cortar palavras ou vão acrescentar coisas que cresceram no momento. E o resultado é este que vamos ver. Boa tarde. O Governo admite falhas nas comunicações e nas operações de socorro depois do acidente com o helicóptero do Inem. No relatório preliminar, pedido pelo Ministro da Administração Interna à Proteção Civil, é contado o Zé de Guauve 112 e também a NAVE. No documento, lê-se que o contacto feito para a Força Aérea não teve a necessária tempestividade e que pode ter comprometido o tempo de resposta no salvamento com este relatório nas mãos. Eduardo Cabrita já pediu à Proteção Civil que aprofunde mais o que ocorreu lá. Isto são os tais 20, mais ou menos. Mais ou menos. Não foi 21, não contei, mas mais ou menos isto. O software faz a conta pelo número de palavras. Ponto. O que é que temos aqui mais? O oráculo. O lado esquerdo, rtp.pt e o relógio é o que nós chamamos a âncora. Identifica o canal e dá o relógio e uma informação complementar para o espectador. Eu sei que é uma, não é? E o lado direito é a língua gestual. Não é linguagem gestual, língua gestual. Como a língua portuguesa. Isto é uma questão de serviço público, é obrigatório por lei que x programas por dia ou x horas por dia tenham língua gestual porque os surdos mudos também têm direito a perceber o que é que se passa. E depois ela cala-se e eu arranco o servidor. E entra a peça. Passaram dois dias e o relatório preliminar ficou pronto. Continua a peça os 2h37. Passado um pedaço vai acontecer, não sei o quê. Vamos voltar ao pivô, relógio, o canto de dano, o cronómetro, não sei o quê. Passado, são cinco segundos, vamos a ti. Ela vai ler a peça a dizer. Ou esta manhã foram realizados os funerais das vítimas, foi uma cerimónia em que teve, eram presentes os bombeiros todos, o INEM, não sei o quê, e foi uma cerimónia muito bonita.